Bom dia, um vídeo completamente aleatório, Desafio do Travessão, você já deve ter visto em um milhão de canal isso, mas a gente vai fazer o Desafio do Travessão, então você deixa seu like para ajudar esse canal a continuar crescendo e bater um milhão de inscritos. Tá vendo o Barone aí? Yeah! Tá no barraco? Então tá, batei 400 mil inscritos. 10 horas da manhã a gente tá gravando um vídeo. 8 horas da manhã. Vamos aproveitar que hoje é o último dia desse lugar, que a gente vai parar o chalé. Eu não vou soltar no barraco, não vou soltar no Barone, filho. Barone, é Desafio do Travessão que vai começar. Como não temos edição, então vai cru mesmo. Ainda bem que eu sou jogador, filho. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nossa, se acertar você vai me dar. Vai! O menor cai é o gandula, para pegar a bola para nós lá. Pode ser, para ter a marcação aqui. Tá. Quem acertar uma vez já sai. O último que não acertou cai na piscina. Qual que é as regras? Fala aí. Pode ser, segura aí. Pode ser, então. Então vai. O que sobrar piscina. Errou. 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 Você sabe chutar, menor? Certeza? Não. Não. Se o Lucas vai ter a piscina aí, cara. Entendeu? É, ele tá com medo. Não dá porra lá. Vai, segura. Cuidado, ele foi aí. Pera, tá bom. Aí, segura. Não foi tão ruim assim. A iluminação tá boa ou que é melhor botar o contrário? Tá boa. Porque a gente tá contra e sofre. Tá suave. Sofre. Já vai. Ixi, maria. Filma aqui, é a minha vez. Primeira rodada. Ah, tem barulho aí, né? Lógico. Lógico. Eu vou pular na piscina. Eu vou pular, mas eu vou acertar já aqui, ó. Agora o Néx. Isso, tu, só se for a trave. Trave. Tá bom, porque eu vou acertar a trave. Se eu acertar aqui, você vai acertar. Vou fazer um pique. Se pagou, esquece. Comenta nesse vídeo quem vocês acham que dormiu de casal e quem você acha que liberou o fruto. Teve uma liberação de fruto, hein? Um barulho só, filho. Você ouviu os barulhos? Um barulho só. Caiu aqui. Ó, bala original aqui, cara. Bola da Adidas. Pô, tem que ter mais ânimo. A gente tá muito morto. Vocês que estão mortos. Eu tô muito feliz. Agora, ó. Nossa, ninguém acerta nem pra cima da trave, mano. A bola é muito pesada. Próximo. A bola sobe muito. Pô, meu jogador de futebol, hein? Cala. A bola sobe muito, a bola desce. 27. Ei, cara. Olha isso. Agora. Ah, pelo amor. Que horrível. A bola é muito pesada, mano. O que é? Eu. Olha o ânimo da plateia, ó. Yeah. Filma, filma. Vai, 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 cara. Vai, cara. Vai, 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 vai. Pô, bora. Nossa, eu não fiz nada. A bola sobe muito. Aí foi visual. Olha a bola. Nossa, irmão. Ficou de filme, aquele. Não dá pra entender. Terceira rodada. E ninguém acerta nada. Ai, Calim. Ai. Quase. Tem que pegar mais um dasho. Se acertar já sai. É. Vai acertar agora. Vai acertar agora, hein. Não dá pra nem jogar o bolo. Puta. Vai cantando ali, aí, Léo. Aí, Léo. Que isso? Que moral, hein. Vai acertar agora. Vai lá. Um, dois, três. E pra fora. Aí. Que graça mesmo, pai. Um, dois, dois. Foi um montinho, Léo. Eu peguei o teu macete. Foi um montinho. Ele jogou um montinho, ó. Tá no montinho. Vai acertar também. Olha lá. Isolado. Que eu não quero dar essa piscina, não. Não, cara. Já fica nele, Léo. Só pegar a bola. Já fica pegando a bola. Pô, de canhota. Olha. Aaaaaaah. É que eu não tô de pedreira. É que eu não tô de pedreira. Barone saiu do jogo. Nossa, eu tenho que acertar, né. Tá aí cortando a parada. Fazer umas treino agora. Nossa, mano. Apesar que eu tô com maior dor no corpo em tudo. Joguei bola dois dias aqui. Meu Deus do céu. O que é isso? Tô velho, mano. Nossa, quase, hein. Nossa, tô vendo que eu vou pular na piscina. Por que que eu invento essas bagulhas, mano? Vai embora. Fica lá pra pegar a bola lá pra nós lá. Rápido. Babu. Ô, Caio, fica aí. Nossa, carioca. Fica aqui um filmando aqui, então. Vai, agora fica um filmando. Eu e carioca. Tá acreditando, mano. Ei, Laito. Vai demorar mais? O quê? O quê? O cara tá acertado aqui. Colocado um montinho. Ô, mas se tu vai acertar bem, vai fazer acertar, né. É, se tem a chefe de acertar. Vai ficar eliminatória, eliminatória. Aí, vai ter que voltar a fazer um montinho. Não, eu e tu, eliminatória, até alguém errar. Pra fora! Meu Deus! Ó, lá. O Télis. O Télis, chegou o Télis. Ah, falou o Télis. É de strike. Pô, cara, ele faz a gente pular na piscina, né? Tá bem. A gente tem muita gente. É uma pessoa só. Pô, que nervoso que dá, mano. Não quero mais brincar, não. Não, se você acertar, tem que voltar todo mundo, pai. É. Nossa, tomar aquele aí, mano. Pelo amor de Deus. O Télis, quando ele chegou. A Télis, a Télis, a Télis. Ô, Lé. O que tu vai acertar? E a pressão agora? Ó, Blat, chamou lá no quarto lá. O que que você foi jogar o Lais na piscina? Calma, acertando. Tá louco? Não vai. Não quero ver. Ai, aquela, aquela. Embaixo dela. Chapada. Chapada. Vai. Chapada. Vai. Chapada. Acertou. Vai. Tem que filmar pulando na piscina. Tem que filmar. Não, não vale. Não vou passar por lá. Vamos. Vamos. Pula de roupa Quem liberou o fruto? Quem liberou o fruto? Tem, eu liberei Deixa eu empurrar agora Por favor Deixa eu empurrar Desafio do travessão Se inscreve no canal